E a gente não é aquele mesmo pai Faz tempo que o tempo não passa E é só você estar aqui Até parece que adormeceu O que era noite já amanheceu Cadê aquele nosso amor Naquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que o amor também Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Ah, 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 ah No meu ar fugiu E todo o céu vai desabar Ah, ah, desabou Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa E é só você estar Até parece que adormeceu O que era a noite já amanteceu Cadê aquele nosso amor Naquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que o amor não deu E o amor não deu Até parece que não soube amar Você que é drama do meu ar fugiu Do meu ar fugiu E todo o céu vai desabar Ah, 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 ah Ai, ah, 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 ah Ai, ah, 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 ah Desabou Me ilugiu Até parece que o amor não deu Não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai te salvar Ai, que sabor inútil Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai te salvar